Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia para você que nos acompanha a partir de agora O nosso encontro de irmãos está no ar E é momento para compartilharmos a nossa fé e devoção ao Divino Pai Eterno Vamos lá! Hoje é dia de Você Sabia e neste quadro nós trazemos uma curiosidade Sobre um importante instrumento litúrgico Você vai acompanhar também como foi o fim de semana em Trindade Com a presença de milhares de Romeiros dos quatro cantos do país Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pai Eterno Agora para começar como verdadeiros operários unidos para construir a nova Casa do Pai Nós vamos falar da construção Você já sabe como participar de forma concreta da obra? Conheça em detalhes como colaborar com a campanha do cimento Música Uma grande obra como a construção da nova Casa do Pai Precisa de uma base sólida Com o empenho dos devotos do Pai Eterno Este trabalho vem sendo realizado e não pode parar Atualmente estão sendo erguidos os pilares Que vão dar sustentação ao corpo de toda a igreja A concretagem aqui na obra do novo santuário não para Todos os dias muito cimento é empregado em diversas etapas Daí a importância de cada um de nós dar essa força a mais Na construção da nova e definitiva Casa do Pai Se você já ajuda, convide um amigo ou alguém da família E juntos nos tornaremos operários do Pai Eterno Para contribuir com a campanha do cimento é fácil Você pode doar quantos sacos de cimento quiser Pelo boleto que vem junto com a carta Ou também pelo portal Pai Eterno Cada valor doado vai ser revertido em sacos de cimento Música Eu sofri um acidente muito grave E quebrei todo o meu rosto Eu residia em Cachoeira do Tapimirim na época E eu quebrei todo o meu rosto Eu fiquei com esse olho Quase perdi o olho Tem uma sequela Mas eu quase perdi o olho Não era para ficar cega Era para perder o olho Eu fiquei com o rosto muito desfigurado E eu me apeguei muito ao Divino Pai Eterno As orações, as novenas de Nossa Senhora Peber Socorro Com o Padre Robson E eu fiquei curada Além da graça de ter recebido a cura física Eu também recebi a cura espiritual Eu consegui um emprego Um emprego tão sonhado Para o qual eu me preparei toda a vida Então eu só tenho que agradecer E que esse testemunho sirva Para aumentar a fé das pessoas No Divino Pai Eterno Dois anos atrás Eu fiz uma cirurgia de coração Me abriu o peito aqui Fez uma válvula Com 40 dias Eu sofri um neurismo Mas graças ao Divino Pai Eterno E a Mãe Rainha que me salvou Que eu implorei Pedir sem parar Graças a Deus Eu estou curada sem sequela Não tem nada E também Eu quero agradecer Por todos os meus filhos Por tudo que acontece Quero agradecer Que a semana passada Um trator desinvestou Entrou dentro da minha casa Lá na roça Tinha duas crianças A minha nora E graças a Deus Divino Pai Eterno Tirou eles na hora Que ela estava Do lado da cozinha E entrou na sala Derrubando as paredes Coluna Eu só bati o joelho no chão E agradeci o Divino Pai Eterno Eu tenho uma cunhada Maria Cândida Leal Que mora em Ipiranga Ela estava Com O médico tinha Suspeitado Que ela estava com câncer Nos ovários No útero Tinha que retirar tudo Está horrível A ultrassom dela E Ela não tinha Ninguém por ela Dá para dizer Só meu marido Que era o irmão dela E eu disse para ela Você com a tua fé E eu com a minha fé O Divino Não vai deixar você Estar com esse câncer E ela chegou a entregar Até papel de túmulo Para o filho Quando saiu de casa Que ela não ia voltar Viva mais Para o hospital Graças a Deus Ela não tem nada Não tem nada Ela está sã O médico não Chegou a acreditar Ela está sã E eu estou aqui Agradecendo por ela Porque ela não pode vir Porque ela Ela vai na igreja evangélica Mas ela disse assim Você peça por mim Porque ela achava Que não ia viver mais E eu agradeço O Divino Pai Eterno Vim o ano passado E esse ano E se Deus quiser Estou aqui o ano passado No outro ano Se Deus quiser de novo Agora tem a participação De mais um devoto No programa Pai Eterno Vamos ver quem está Hoje conosco No Mural dos Devotos Olha só Eu apresento para vocês A família da Dona Maria Dias da Cruz Mais conhecida como Dona Lili Isso mesmo Ela é uma senhora De 89 anos Muito devota Do Divino Pai Eterno Na fotografia Dona Lili Aparece ao lado Dos filhos E alguns outros membros Da família E você que está em casa Participe conosco Anote o e-mail Está na sua tela Contato Arroba Pai Eterno Ponto com Ponto BR Envie sua fotografia Ou vídeo Junto com o seu nome Completo Cidade Estado E a sua experiência De fé Com o Pai Eterno E a pergunta de hoje é Qual objeto litúrgico É utilizado para incensar Opção A Galheta Opção B Turíbulo Ou opção C Patena Daqui a pouco a gente volta Com a resposta Fique aí pensando De lugares remotos Milhares de devotos Vem rezar para o divino Então Jesus Aprova Uma basílica nova Para brigar O peregrino Então Dê sua mão Para a construção Da nova casa Do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Então Dê sua mão Para a construção Da nova casa Do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Faça parte Desta história Vamos juntos Construir a nova Casa do Pai Ligue agora E torne-se Um devoto Evangelizador Então Dê sua mão Para a construção Da nova casa Do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Então Você já sabe Qual o objeto litúrgico Utilizado para incensar Se você escolheu A opção B Turíbulo Acertou Acompanhe mais detalhes Amanhã No quadro Fique por dentro No fim de semana A casa do Pai Aqui em Trindade É ponto de encontro Para milhares de Romeiros Isso mesmo Filhos peregrinos Que deixam seus lares Para estarem mais próximos Das origens da devoção E sentir um pouco Mais de perto O amor do Pai Eterno Em suas vidas Vamos acompanhar Juntos com alegria O quadro Filhos Peregrinos No fim de semana Do dia dos pais A família Do divino Pai Eterno Esteve presente No santuário Basílica Muitos filhos Foram a trindade Com os pais Romeiros Em busca De paz e bênçãos Nos braços Do pai de todos O pai eterno Jesus Vive Ele é vencedor da morte Ele ressuscitou Ele é uma pessoa Um Deus vivo Que vem ao nosso encontro No domingo Os Romeiros do Pai Eterno Chegam cedo Muita gente Vem de Goiânia Toda semana Para a missa em Trindade Como o coletivo urbano Só vai até A entrada da cidade A AFIP A AFIP Oferece um serviço Sem custo Aos devotos Que vêm à missa A gente vinha de a pé Né? Tendo hoje É melhor, né? Facilita Nossa Senhora Bom demais O ônibus da AFIP Busca as pessoas Num ponto próximo Ao que elas chegam Pelo coletivo urbano Não existe outro transporte Que leve até o Santuário Basílica Por isso O ônibus da AFIP É uma mão na roda Para o Romeiro Que vem à casa do pai No domingo pela manhã Seu João é um desses De ser aqui E de a pé Para lá Todo meio Todo domingo Agora não Agora tem ele aí Para nós ir Beleza Marcos é de Santa Catarina Mas estava em Goiânia A trabalho Eu sou muito devoto Do Pai Eterno E estou vindo de Goiânia E parei por uma casa Com a carreta na rua Lá E vi o ônibus Para levar o pessoal Não dava certo Agora no final de semana Graças a Deus Deu certo Quando a missa termina O ônibus fica esperando Os Romeiros Que saem do Santuário Basílica O mesmo trajeto É feito Para que todos Voltem para casa Ele vai lá Pega A gente vem Muito bom Ajuda muito as pessoas Desejo que a sua terça-feira Seja de bênçãos Muita paz e alegria Amanhã o programa O Pai Eterno volta Mas até lá Continue em comunhão conosco Pelos meios de comunicação Rádio ou TV E também pela internet Acesse o portal paieterno.com.br E acompanhe tudo O que acontece Aqui em Trindade Relacionado a fé E a devoção Fique com Deus E um grande abraço Para todos vocês Tchau, tchau Minha missão é evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau